Aí cedeu o empate. O jogo foi movimentado desde o início. É verdade que a pontaria dos dois lados deixava um pouco a desejar. Mas aos poucos eles foram pegando o jeito. O Santa Cruz arriscou com o Joelson. O Confiança respondeu com o vovô. A diferença foi a atuação do brasão. O atacante foi ajudar na marcação. E conseguiu cavar uma falta. Quando todo mundo assistia ou reclamava dele, A falta foi cobrada. Lá na frente, Joelson recebeu livre. E tocou na saída do goleiro. Santa 1 a 0. Restava o Confiança ir para cima. Da Silva foi. E acertou a trave. Segundo tempo, retrato do jogo. O Confiança tentando acelerar. O Santa Cruz puxando o freio de mão. O time inteiro. De Tute a brasão. O castigo veio aos 26. Na cobrança de falta, vovô levantou. E Breno apareceu para desviar e marcar o primeiro gol dele como profissional. Um a um. O segundo não veio por pouco. Ciro mandou mais uma na trave. E o goleiro Tute lá, valorizando. Só nessa aí foram quase dois minutos de paralisação. O feitiço quase virou contra o feiticeiro. O árbitro deu sete minutos de acréscimo. E nos acréscimos só deu confiança no ataque. Mas o placar ficou mesmo um a um. Jogo parecido na cera. Nas reclamações. E claro, também no resultado. O empate do Arruda se repetiu no Batistão. Um equilíbrio que se reflete também na tabela. Com os dois times empatados. Com cinco pontos cada. Eu acho que foi um jogo equilibrado pelo primeiro tempo que nós fizemos. E o segundo. Posto de bola ou confiança teve mais? Com certeza. Agora, nós mais uma vez pecamos. Principalmente tomar um gol de bola parada. Essa é uma jogada no mundo, no Brasil. Não que acontece direto. Infelizmente, sofremos um empate. Pois é. Esse primeiro jogo decisivo do Santa Cruz é domingo contra o Potiguar. Às quatro da tarde, no estádio do Arruda. Para ajudar a lotar o atacante brasileiro.